Queria chamar Letícia e Alexandre, chega mais aqui Vocês vão pegar pra mim duas pessoas da plateia Dois convidados nossos Vocês vão pegar eles, vão colocar o cinto E aí, tudo pode acontecer Ai, meu Deus, eita povo que gosta de festa O sorriso estampado na testa E a tristeza manda pra lá Ai, meu Deus, eita povo que gosta de festa O sorriso estampado na testa E a tristeza manda pra lá O alegre é o atrasado O telefone é cortado O salário arrochado Como é que vai ficar o meu bife ao passado E o pneu tá furado E o meu corpo apertado Nunca para de sonhar Mas se tem amor eu vou Eu vou Bora aí, eu vou Quero ver dançar apertadinho 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 Ai, meu Deus, eita povo que gosta de festa O sorriso estampado na testa E a tristeza manda pra lá Ai, meu Deus, eita povo que gosta de festa O sorriso estampado na testa E a tristeza manda pra lá O aluguel atrasado O telefone tá cortado O salário arrochado Como é que vai ficar o meu bife ao passado E o pneu tá furado O telefone tá cortado Nunca para de sonhar Mas se tem amor eu vou Eu vou Eu vou Quero ver dançar apertadinho 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 O aluguel tá atrasado O telefone tá cortado O salário tá arrochado Como é que vai ficar o meu bife ao passado E o pneu tá furado O telefone tá apertado Nunca para de sonhar Mas se tem amor eu vou Eu vou Eu vou Quero ver dançar apertadinho Quero ver dançar apertadinho Muito bom, obrigado gata, massa, valeu meu irmão, show de bola